O número de infectados pela Covid-19 no mundo se aproxima de 2 milhões e meio. 645 mil pessoas já se recuperaram da doença. Das 170 mil mortes pelo novo coronavírus no planeta, 105 mil aconteceram na Europa. Após registrar queda no ritmo de novos casos, alguns países europeus começam a acreditar que a pior fase da crise já passou. Não era mais uma corrida. Era uma homenagem deste hospital espanhol a um taxista que levou vários doentes de graça. Ele também ganhou dinheiro e o resultado do teste para a Covid, que deu negativo. Graças ao esforço de muitos, o necrotério montado em Madrid será fechado na quarta. E em Sevilha já é possível alugar bicicletas nas ruas. Na França, o hospital provisório no leste do país está sendo desmontado. Parte do comércio teve permissão para voltar a funcionar na Alemanha. Na Itália também. As praças de esporte ainda estão fechadas, mas sempre tem alguém com uma ideia original. A situação ainda é grave, mas o pior dessa primeira onda do novo coronavírus parece ter passado nesses países, que voltaram a registrar números de mortes e contaminações menores que nas semanas anteriores. Os espanhóis, por exemplo, voltaram a ter menos de 400 mortos num único dia, o que não acontecia desde 22 de março. Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde, lembrou nesta segunda que a quarentena ameniza, mas não termina com a epidemia. E disse que os países que tomarem a decisão de relaxar o confinamento devem estar preparados para testar, rastrear os contatos daqueles contaminados e fazer os isolamentos necessários. Aqui no Reino Unido ainda não há um plano de relaxamento da quarentena que vai durar pelo menos mais três semanas. Só agora os britânicos começam a entrar no chamado pico do surto. E todas as ações daqui para frente, segundo o governo, serão para conter uma possível segunda onda do vírus, que poderia matar tanta gente quanto agora e desgastar um governo que já é acusado de uma série de erros. O número de óbitos registrados de ontem para hoje diminuiu em relação aos últimos dias. O de internações também. Com mais de 16.500 mortes, o Reino Unido está semanas atrás do restante da Europa no ciclo do vírus. O que significa que este será um momento crucial. Se o país teve leitos suficientes até agora, não conseguiu fornecer equipamentos de segurança para todos no setor de saúde. A meta de 100 mil testes por dia até o fim do mês também não deverá ser alcançada. E o primeiro-ministro Boris Johnson, ainda em licença médica, enfrenta cada dia mais críticas. Primeiro por não ter agido mais rapidamente e agora pelas revelações do jornal The Sunday Times de que o premier não compareceu a cinco reuniões de emergência no início da crise. O governo alega que a presença dele não era necessária. Ainda longe do pico, a Índia, onde o vírus pode ter um efeito devastador, teve o maior número de casos registrados em um dia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin alertou que o pico ainda está por vir e também não escapou dos protestos. No sudoeste do país, centenas que não queriam a quarentena tiveram de ser contidos pela polícia. Em Israel, uma multidão se reuniu de uma maneira inédita. As regras da quarentena permitiam, desde que a distância de dois metros fosse respeitada. O ato foi contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, indiciado por corrupção. E aconteceu um dia antes do anúncio de um acordo entre o premier e seu principal opositor para formar um governo de coalizão. No Vaticano, o Papa Francisco pediu que os políticos não coloquem os interesses dos seus partidos à frente dos da população.